Olha, eu tenho sempre o prazer de falar das minhas parceiras, como Iris Tavares, que sempre escolhe peças exclusivas e muito bonitas pra mostrar pra você que tá aí em casa, sempre faça uma visita a Iris Tavares, que as novidades são muitas e você sempre vai ter ali uma assessoria das consultoras da Iris Tavares, que são pessoas especiais. Silvani Gadelha também trouxe essa nova coleção da Gold Skill, que você tá vendo aqui, maravilhosa, né? É o dourado com rosê e pérola. Gente, muita coisa linda que a Silvani sempre traz, muita novidade e é uma joia mesmo, pra toda a vida. Silvani Gadelha by Gold Skill é nossa parcerona, o telefone tá aí no seu vídeo, liga pra Silvani, ela também vai estar lá no Prato a Portê no próximo dia 25. Não perca esse grande evento e, claro, a gente vai estar prestigiando esses lojistas, esses empresários, essas empresárias que são realmente grandes empreendedores do nosso estado. Dicas para que a sua casa receba bem neste fim de ano. Joelma Góes e Probel oferecem soluções práticas e modernas pra que os seus ambientes fiquem lindos e muito funcionais. Confira. Nos melhores momentos da vida, ou a gente passa numa confortável poltrona, lendo um bom livro, ou numa cama aconchegante, espaçosa como essa e muito bem vestida, ou recebendo amigos num sofá maravilhoso, elegante. Não é isso, Joelma? É verdade, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. O Acre S.A., o Amazônia S.A., sempre aqui prestigiando a Probel e não poderia ser diferente. Pois é. O que eu vim hoje falar pra você, eu e a Joelma, é que sempre quando o ano se finda, a gente tem que preparar os ambientes da casa pra receber a família e os amigos. Não é verdade? Por isso a Probel tem novidades pra você e eu convidei a Joelma pra dar dicas interessantes pra você deixar a sua casa maravilhosa pra receber as pessoas que você ama neste fim de ano. Fim de ano propõe o encontro entre pessoas, né? Pessoas, famílias, muita gente mora fora, vem visitar. Então a casa tem que estar bonita e também confortável. Tá aí. Por isso agora você acompanha as dicas da Probel com Joelma Góes e anota tudo porque vai valer muito a pena. A gente começa com certeza dando uma dica prática, porque praticidade hoje nas casas é fundamental, não é, Joelma? Praticidade e peças com mais de uma utilidade, né? É a nossa primeira peça que é um puf e que dá o nome de multiuso. Aqui tá confondo com o quarto do garoto, mas nós temos o da menina ou em cores neutras ou cítricas pra um ambiente de sala, sala de TV ou mais colorido até pra uma piscina, um ambiente mais externo. E olha só como ela faz, abre o puf multiuso facilmente, muito fácil. Simples assim. Olha só. E você tem o encosto da cabeça, que você pode virar pra cá ou pra cá, em várias cores, né, Joelma? Uma dica fascinante, tanto pra adultos quanto pra criança. Pra criança fazer brincadeira, então, é uma mão na roda. É verdade. Pra criança, receber um coleguinha, ou pra você colocar no seu closet, pra você se calçar, e ter sempre um apoio pra receber uma visita. Continuando no tema funcionalidade, mas agora, pra quem gosta de ambientes mais clássicos, A Probel também oferece produtos maravilhosos, como essa sala que tá completinha, né, Joelma? A gente pensando na praticidade, na utilidade dupla, né, um ambiente que pode ser utilizado no escritório, como um escritório, ou até mesmo no complemento de ambiente. Salas mais amplas, requer um cantinho mais decorado, e agora com uma segunda opção, né, de uma segunda utilidade. Isso é um sofá-cama clássico, um corino, podendo vir em outras cores, na cor que se adequar ao seu ambiente, né, ou tecido, corino é tecido. Esta dica é fantástica pra você, porque são várias em uma só, não é, Joelma? É verdade, aqui nós vamos falar de um pouco de tudo. Falando em Probel, a gente não pode esquecer das camas, dos colchões. Recebendo visita, você precisa de colchão novo, né? Toda a linha de travesseiro, travesseiro também pra saúde, né? Aí temos também as roupas de cama, chegou uma nova coleção pra nós. As cabeceiras, que são além de funcionais, né, são acolchoadas pra você se recostar, ler o seu livro. São decorativas. E aí, aproveitando, temos os adesivos, né, que você pode aplicar tanto na parede, quanto no seu armário, no seu guarda-roupa. Várias cores, vários modelos. Você pode vir e fazer o pedido do adesivo com o seu nome, o nome do seu filho, né? Ou de um amigo, vem aí o amigo oculto, né? Os presentes de amigo oculto temos. E aí, aqui na peseira da cama, o recaminhê ou o baú, né? Olha, é interessante porque funcionalidade é a palavra-chave dos últimos tempos, né, Joelma? É verdade. Aqui é um recaminhê que faz a função de peseira pra você se sentar, se calçar e o baú pra você utilizar guardando roupa de cama do dia a dia. Ou até mesmo à noite, você tira, joga as roupas de cama, não ficam espalhadas. Agora, essa é uma dica pra você mudar de vida. Ah, você tá duvidando? Essa poltrona é tudo na vida do ser humano, minha gente. Fala aí, Joelma. Completíssima. Ela tem molejo, tem balanço e ainda tem massagem? É verdade. As nossas poltronas do papai, né, que pode ser da mamãe, da vovó, né, final de ano, presente. E chegou pra nós, essa semana, toda a linha de poltronas novamente. Ela fixa com reclínio, gira o balanço reclínio, com kit massajador, bem completo, em várias cores, vários tecidos. Mas não é só isso. Aqui na Probel, você também tem, ó, um leque de opções em almofadas. Cada uma mais linda que a outra. E é um setinho com veludo, o negócio é chique, hein, Joelma? É verdade. É um lançamento do nosso fornecedor. Tem as estampas, flores, né, a banana, como você tá vendo. Tem os clássicos, tem o cinema, os cartões postais, né, o nosso Cristo Redentor no Rio, Paris, o Big Bang e vários outros. Olha só. Ou seja, na Probel, você não tem problema pra escolher o seu presente de Natal ou deixar a sua casa maravilhosamente perfeita pra receber familiares e amigos. Joelma, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada a você, Mirla, ao Acre S.A., Amazônia S.A., sempre presente, dando esse apoio pra Probel, né, e a gente agradece a vinda de vocês mais uma vez. E a casa está aberta pra você, cliente, amigo, venha nos visitar, nosso telefone é 3222-6969, na Coronel José Galdino, 626 Bosque, bem próximo aqui à Igreja Santa Inês. Mas eu deixei o melhor pro final. É, aqui na Probel você pode parcelar em quantas vezes você quiser. A Joelma facilita pra você, mas se você quiser pagar à vista, você ainda tem desconto com parcela, não é isso, Joelma? Isso, nós estamos agora no final de ano, no mês de novembro e dezembro, atendendo em novo horário também, das 9h da manhã às 19h, né, estendendo o horário pros clientes saírem do trabalho e virem nos visitar. E com essa promoção, desconto de pagamento à vista em 3x nos cartões Visa e Master. Aproveite, venha pra Probel e deixe a sua vida mais feliz. E neste final de ano, presenteie com toda essa qualidade. Probel, pra você, no Acre, S.A. Amazônia, S.A. Probel, pra você, no Acre, S.A. Amazônia, S.A. Amazônia, S.A. Amazônia.